Música Coisa horrível isso Ah não, sabe gente Eu tô tão triste, tô decepcionada com isso aqui Com tudo que tá acontecendo E como diz o ditado, quanto mais você reza, mais diabo aparece Você é doido Ai meu pai do céu É sendo atacado todo dia, todo dia Agora eu não posso atacar ninguém Não posso Pra me defender e vem tudo contra mim Ai Jesus do céu Eu sei não, meu povo Eu sei não Ai meu Deus, eu sei não, gente Não acredito Mas as pessoas acabam As pessoas são muito influenciáveis, minha gente As pessoas são muito influenciáveis A maioria As pessoas E as que não são influenciáveis São São maldosas São maldosas Entendeu? São maldosas Todo dia O povo não esquece Não me esquece Vem, velho O outro outro dia Botou Soltou cancelada Cancelada de que, rapaz? Quem é que pode cancelar ninguém aqui? Mas quer trazer o maior número de pessoas contra mim Eu quero Eu quero vir botar em treta Tá em confusão Aí Pra poder Ai meu Deus do céu Não, sabe? Que horror Eu estou de um jeito Chega todo tremulo Sabe? Me tremendo Ai Deus é mais Deus é comigo É galera O bicho está pegando Vamos acompanhar Só desejo que esse povo que está falando de mim aí Diz o que fala Deixa bem o que fala de mim Porque eu nunca fiz nada com eles Com elas, aliás Nunca fiz nada Que Só desejo bem pra elas Que na área onde falta Onde está faltando pra elas Deus abençoe E elas venham a ter Pra ver se me esquece Porque Eu acho que As pessoas que vivem desse jeito Como vivem Todo dia falando de mim Só pode ser pessoas Que são infelizes Em alguma área da vida E Deus supera Essa necessidade dela Pra ver se ela me esquece Porque, minha filha Eu acho que uma pessoa Que está de bem Consigo bem Eu acho que não faz isso, não Eu acho que não faz isso É uma vontade louca De destruir a pessoa De destruir a pessoa Claro, eu me pergunto Que mal Foi que eu fiz pra esse povo Se não Se não foi eles mesmos Próprios fizeram o mal pra si mesmo Eu já chorei hoje Já chorei hoje De manhã Toda vez com a Buma Live Que vem alguém Que eu não sei da onde Pra arrumar briga Com os inscritos meus Todo, toda vez Eu não percebo nada Porque Eu sempre estou Eu sou meio Repestalhada Retardada Eu não percebo Que está rolando Um clima de briga De nada Ai Deus Terrível isso Ai Jesus É por isso É por isso Minha gente Que Ai Eu estou bem não Sabe Eu não estou bem É por isso Que Eu vou dar Eu disse que eu vou dar um tempo Vou dar um tempo Agora eu vou Assim Eu vou estar postando Só Coisas assim Não é conteúdo meu Eu vou estar postando Só assim Para não deixar o canal Porque assim É menos Vai levar strike no canal Colocando conteúdos Dos outros No canal Sem autorização Vai levar strike Trabalha pra mim Entendeu Eu vejo aí O que é que eu faço Porque está difícil É melhor fechar o canal Bruxa de 78 Vamos acompanhar Esse povo quer aqui Fazer a gente perder fofoco E é isso que eu escrevo Não sei o que foi Que possimou comigo Minha cara Não sei Eu não sei Meu Deus do céu Eu não sei Que a verdade venha Que Deus Me ajude Nos ajude Ai meu pai Essa coisa aí Eu tenho amigos Tenho vocês também Mas tem uma pessoa Que realmente Ele se aprofunda Da minha vida Dos meus problemas Como um todo Como se fosse Sangue meu Eu Isso é Deus Comigo Né gente Mas eu desejo Desse povo Daqui do outubro É me destruir Me destruir totalmente Mas colhambam aí Anexado aqui no canal Tá difícil Tá difícil Tá difícil Não Rogério É que eu tô Tô cansada Tô cansado Não tá dando mais não Isso aqui Sabe É muita pressão Desse povo Em cima de mim A velha tá chorando E galera Inclusive o Elisir Vai tá tomando As providências Na justiça No Brasil Portugal E claro Que vai ser incluída Também Tem ela E tem outra Que apagou o canal Pô Que me quer Querem me cancelar De qualquer jeito De qualquer forma Sabe Como se eu fosse Uma erva daninha Como se eu vivesse Fazendo mal Pras pessoas Não fazendo mal Pra ninguém Gente É o povo Que o tempo todo É me atacando Me atacando E você viu Fica no meu canto Calada Mas as pessoas Todo dia Todo dia Tão na live Aí falando de mim Falando de mim Esbravejando Sobre mim Me esculhambando E eu queria saber Por que Por que Por que Fica difícil Sabe Fica difícil Ninguém prega Amor aqui Só prega Ode 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 Manita Teu nome Hoje foi Pata na live Da cara De Matagal Se houvesse É difícil mesmo Você é uma mulher Tão forte Deixando Levar Por sua Bagaceira Ai Vivi Mas faz Tanto tempo Que esse povo Me persegue Olá a todos Do canal Adriano Araújo Bom galera Vim apresentar Um canal Muito bom É um canal Sobre finanças É um canal Muito bom Você que quer Colocar seu dinheiro Na poupança Tem um canal Muito bom Que eu vou indicar Aqui pra vocês Tá certo Realizando sonhos Com investimento Tá certo Um canal maravilhoso Do meu amigo Robert Val Tá certo Você aí Que quer investir Na bolsa de valores Quer fazer seu investimento Vá nesse canal Maravilhoso Que é muito bom O canal Realizando sonhos Com investimentos O Robert Val Sacramento Tá certo É um canal Muito bom Onde você vai aprender A fazer seus investimentos Nas suas finanças Na sua poupança Enfim É um canal Maravilhoso Que vocês vão gostar E não vai Se arrepender Nesse canal Realizando sonhos Com investimento Vale muito a pena Galera Vale muito a pena Você se inscrever Deixar sua mensagem Tirar suas dúvidas Sobre o canal Realizando sonhos Com investimentos Por Robert Val O Robert Val Sacramento Tá certo Vá lá Dessa força Dê esse apoio Tá bom Olha aquele abraço A todos vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.